A rua aqui, todos conhecem, que aqui era uma lama danada. No tempo do Léo Coutinho, várias vezes viemos aqui e nada foi feito. Aqui todo mundo... isso, não era nem nem gente. Aí o que que acontece? O prefeito Fábio Gentil entrou, conversamos, voltei novamente, inclusive, quando eu vim aqui a última vez, cheio de lama, os moradores cobrando, revoltado, eu falei, prefeito, é o seguinte, você tem que fazer aquela rua beira-rio, ou então de duas uma. Ou você faz a rua, ou compra a canoa pra cada morador. E aí, graças a Deus, eu tenho minha parte de contribuição, todos aqui moradores da rua cobraram, eu tive minha parte de contribuição, até porque eu moro aqui vizinho, depois é que ele mata a minha casa. E aí eu quero aqui mais uma vez, prefeito, muito obrigado, eu não, o povo é que agradece. Obrigado e o pessoal que estão de parabéns. Com a palavra o deputado estadual Zé Gentil. E aí